Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S10e e vamos ver como você faz para bloquear ligações de números desconhecidos, números privados, números de outros estados, como fazer isso aqui no seu Samsung, tá? Para fazer esse tipo de bloqueio, precisamos de um aplicativo que faz esse tipo de bloqueio, tá? Então vamos ter que baixar aqui na Google Play, ok? Vamos abrir aqui a Play Store, em seguida vamos digitar Ruscal, ok? Deste jeito aqui, Ruscal. Em seguida vamos procurar, né? Aqui ele já abriu o aplicativo aqui para você poder instalar, ok? Ruscal, identificador e bloqueador de chamadas. Vamos clicar em instalar, ok? Vamos aguardar ele instalar. Pronto, após instalar, vamos clicar aqui em abrir. Aqui ele vai pedir algumas confirmações, ó, vamos clicar em começar. Vamos rolar a tela aqui para baixo, vamos clicar em aceitar. Ele está pedindo aqui para a gente definir um padrão de identificador de chamadas, tá? Vamos clicar aqui, ó, em Ruscal. Vamos deixar selecionado Ruscal, em seguida definir como padrão. Novamente aqui vamos selecionar Ruscal e definir como padrão. Aqui ele está pedindo para você fazer o login, mas você não precisa, tá? Pode clicar aqui em mais tarde aqui em cima, ó, mais tarde. Depois, aqui também ele está oferecendo a versão premium, vamos pular também aqui em cima. Aqui ele está pedindo qual é o seu DDD, tá? Então você precisa pôr aqui agora o DDD da sua região. Eu vou escolher aqui então o meu DDD, você escolhe o seu DDD aí, ok? Clicar em confirmar. Pronto, e agora como a gente faz para fazer esses bloqueios, tá? Vamos clicar nessa barra aqui em cima, ó, vamos clicar sobre ela. Em seguida vamos clicar aqui em configurações, tá? E depois vamos rolar aqui para baixo, ó. Vamos rolando aqui para baixo e ver minhas regras de bloqueio, tá? Ver minhas regras de bloqueio, vamos clicar sobre ela. Pronto. Aqui ele tem algumas opções, olha. Bloquear ligações de operadoras, Bloquear ligações de banco, você pode colocar que você não quer, tá? Bloquear ligações de outros DDDs, ok? Aqui no caso, ó, bloquear ligações de outro DDD, se eu selecionar aqui em cima, ó, bloquear ligações de outro DDD, ele vai bloquear todas as ligações que não forem do meu DDD, da minha região, tá? Ou se você preferir, você pode escolher qual DDD você deseja bloquear. Digamos que você deseja bloquear algum DDD em específico, tá? Você vai procurar ele aqui e vai clicar aqui em bloquear. Você vai deixar ele verdinho, tá? Se você quer bloquear todos e só receber ligações do seu DDD, você deixa aqui verdinho, tá? Depois aqui você pode sim, ó, clicar em bloquear ligações de bancos, ó, Santander, Bradesco, Itaú, tal, você pode selecionar todos os bancos que você quiser aqui, tá? Que estão listados. E de operadoras também, ó, você pode bloquear aqui, você pode escolher quais operadoras você quer bloquear, tá? Aí depois aqui embaixo temos mais algumas opções, ó, bloquear números privados, aqueles números que você não consegue ver qual é o número, ele é privado, tá? Você pode sim bloquear este tipo de ligação, tá? Então, basta selecionar aqui, ó, bloquear números privados. Agora aqui é bem interessante esse recurso, tá? Bloquear números fora dos contatos. O que isso significa? Quando você seleciona aqui e deixa verdinho, bloquear números fora do contato, quer dizer que o aplicativo Ruscal vai bloquear todas as chamadas, todas as ligações, cujo o contato não esteja na sua lista de contatos aqui do smartphone, tá? Então você tem lá a sua lista, né, de contatos. Essa lista de contatos, todas elas vão conseguir te ligar perfeitamente. Mas, se algum número tentar te ligar, pode ser até da mesma região, e você não tiver este número na sua agenda, na sua lista de telefone aqui no seu smartphone, este número não vai passar e não vai conseguir te ligar, tá? Então, este bloqueio de números fora do contato é isso, tá? Nenhum contato, nenhum número vai conseguir te ligar, desde que ele não esteja registrado na sua lista de contatos, tá? E depois aqui você pode também, no caso, se desejar, né, bloquear números internacionais. Você pode também deixar aqui tudo bloqueadinho. Para ver agora os números que te ligam, você pode sim, tá? No caso aqui, você vai receber uma notificação do Ruscal aqui em cima, tá? Então você clica sobre ele. No caso aqui, ó, eu vou... Você viu que eu baixei aqui, cliquei sobre Ruscal, eu vou permitir aqui as notificações, olha, e vou deixar aqui as notificaçõesinhas dele. O que acontece com as notificações, tá? Quando você habilita as notificações dele, ele vai barrar, sim, todas as ligações que você personalizar, mas ele vai mostrar aqui em cima, aqui numa notificação, que ele barrou. Você vai saber que número que foi barrado. Ele vai mostrar aqui dentro do Ruscal todas as ligações que foram barradas, tá? Você não vai ficar sem saber quem te ligou. Se você não quiser, daí no caso, receber nenhuma notificação, você quer que ele simplesmente bloqueie, você não quer receber nada, você não quer saber quem te ligou, basta clicar aqui em cima, tá? Os três pontinhos, em seguida, configurações, daí aqui tá vendo a opção, olha, aviso de novidade, isso é as notificações dele, tá? Vamos desativar os avisos de novidade, ok? Daí sim, você não vai receber aqui em cima nenhuma novidade de números que te ligam e foram bloqueados, tá? Mas, mesmo assim, ainda você pode, no caso, abrir o aplicativo Ruscal, que ele vai estar listado aqui, todos os números que foram bloqueados, tá? Então é desta forma que você bloqueia números de outros estados, números privados, números desconhecidos, números de banco e até mesmo de operadoras no Samsung Galaxy S10e. Música Música Música